O Departamento Estadual de Trânsito, através da 7ª Siretran, em Ouro Preto do Oeste, com apoio da Polícia Civil, realizou no último final de semana mais uma blitz de trânsito na cidade e a população pode ir se acostumando, pois as ações são necessárias para a retomada do controle no trânsito e a garantia de mais segurança nas vias da cidade. Na operação, houve duas prisões em flagrante por embriaguez na direção. Os condutores apresentaram teor alcoólico acima do permitido. Durante a blitz, foram apreendidos oito veículos, sendo quatro carros e quatro motos. Dois menores de idade foram flagrados na direção de veículos. As autoridades não divulgaram a quantidade de multas que foram aplicadas aos infratores. A ampliação das blitz na cidade de Ouro Preto do Oeste visa reduzir o índice de acidentes e coibir a quantidade de pessoas circulando de maneira irregular, além de manter o controle do trânsito na cidade. O reflexo da Lei Seca é positivo. Nas ações, são recuperados veículos adulterados, são identificados foragidos da Justiça e esses indivíduos são retirados do convívio com a população. Além da quantidade de armas em circulação, em posse de pessoas de maneira irregular.